Música O trabalho legal está no ar e você vai ver nesta edição. MPT entra na justiça para pedir a convocação de aprovados em concurso do metrô no Distrito Federal. Cerca de 300 vagas já foram aprovadas pelo governo do Distrito Federal, que não providenciou a ocupação desses cargos por servidores. O projeto pode alterar cálculos do FGTS. O FGTS foi criado em 1967 pelo governo, visando a criação de uma reserva para o trabalhador que for demitido sem justa causa, financiamento da casa própria, tratamento de determinadas doenças, entre outras situações. E ainda, veja na prática o trabalho de um chefe de cozinha. Ele é como se fosse o diretor de uma empresa, então ele cuida de toda a parte da cozinha, desde o pedido, desde averiguar se está tudo correto nas baias, nas estações, e até fazer as escalas de serviço. Olá, está no ar o Trabalho Legal, o programa do Ministério Público do Trabalho, em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. O MPT, no Distrito Federal, entrou na justiça pedindo a convocação de aprovados em concurso público e a substituição de terceirizados e comissionados no metrô de Brasília. Dedicar-se aos estudos e ser aprovado em um concurso público foi a parte, digamos, mais fácil para esse grupo. A parte difícil agora é conseguir ser convocado para assumir um cargo no metrô do Distrito Federal. A nossa prova foi um ano de prova, a gente estudou para a prova, a gente fez teste físico muito suado, fizemos teste psicológico, passamos um ano e nunca imaginei que depois de tanta batalha ainda continuasse mais um ano de batalha. É o meu primeiro concurso, para mim eu imaginava que eu passaria no concurso e logo seria chamado. Eu não tinha essa experiência e nunca vivenciei isso. Realmente é uma situação desanimadora, desanimadora inclusive para quem hoje estuda para concurso. Poxa, mas como assim? A parte mais difícil não é passar no concurso, não. Hoje a realidade do GDF é essa. São várias categorias nessa mesma situação. Conseguiram o tão sonhado momento ali, sair seu nome no diário oficial como aprovado. E no momento que você acha que vai dar uma estagnada na sua vida, infelizmente a gente tem que se sujeitar a esse tipo de situação. Já são nove meses de espera pela tão sonhada convocação. Demora, que não era esperada. Todo mundo se ralou para caramba, estudaram, muitos abdicaram de serviço, família, amigos, todo o ambiente social que cada um possuía, para estar estudando e estar tentando algo melhor na vida. E o concurso público muitas vezes é a melhor opção. Então passamos e estamos esperando ser aprovados. O metrô do Distrito Federal conta atualmente com 996 funcionários e um déficit de mais de 600 trabalhadores, o que compromete a qualidade no serviço prestado. Cerca de 300 vagas já foram aprovadas pelo governo do Distrito Federal, que não providenciou a ocupação desses cargos por servidores. Diante dessa situação e após várias reuniões na sede do MPT, foi ajuizada uma ação civil pública pedindo a contratação dos aprovados. Eu recebi aí uma notícia de fato de que os aprovados no concurso público estavam sendo preteridos à sua convocação por provimentos precários de terceirizados e também de pessoas que ocupavam irregularmente cargos em comissão. A gente tentou exaustivamente construir um consenso para a solução extrajudicial nesse procedimento de mediação, mas isso não chegou a bom termo. Então, com a comprovação de que de fato havia terceirizados, inclusive com valor muito mais alto do que a empresa ia gastar com o aprovado em concurso público e também pessoas chamadas irregularmente para o exercício de empregos em comissões no metrô, a gente ajuizou a ação civil pública pedindo a imediata contratação de candidatos aprovados no concurso público. Para o procurador do trabalho, a convocação é necessária para que o metrô consiga funcionar oferecendo um serviço de qualidade sem comprometer o meio ambiente de trabalho dos servidores. O número hoje de empregados no metrô é insuficiente para dar conta da atual demanda do serviço de transporte metroviário em Brasília. Tanto que a gente tem registrado, constatado, que o metrô estava funcionando com catracas livres, porque não tinha número de empregados suficiente para vender bilhetes. O órgão até admite a necessidade de contratar novos concursados para reforçar o quadro de funcionários. No entanto, o que estaria atrasando a convocação seria a crise financeira enfrentada pelo governo do Distrito Federal. Mesmo a demanda atual não estava sendo adequadamente suprida pelo número de trabalhadores. E ela alegava que efetivamente a crise econômica do GDF, já que a empresa depende de repasses do governo do Distrito Federal, estava impossibilitando essa chamada. Até se fazia referência à lei de responsabilidade fiscal, mas essa lei de responsabilidade fiscal não pode se sobrepor a uma necessidade, inclusive, de preservação da saúde e segurança dos atuais trabalhadores. E também de uma prestação de serviço adequada com segurança também para os usuários. Além de 60 cargos comissionados, o metrô de Brasília conta com 300 trabalhadores terceirizados de uma empresa de vigilantes, que oferece o serviço por um valor unitário de mais de 11 mil reais. Mas os aprovados para o cargo de segurança têm salário inicial de quase 3 mil reais. Ou seja, quase quatro vezes menos. Prejuízo para o GDF. Um dos aprovados para o cargo de segurança, Kelby cobra uma solução. Essa terceirização, ela existe para suprir uma falta de servidor. E no momento em que nós temos concursados aprovados, aguardando em cadastro reserva, que sequer o número editalício foi convocado, eu considero isso um abuso, uma ilegalidade, em que o Ministério Público do Trabalho muito bem faz em proporção no sentido de aplicar essa lei. Até porque a função do Ministério Público é a custos-leges e no momento a gente precisa dessa efetivação legal. Agora, os candidatos aprovados ficam na expectativa da convocação. A gente está com o coração feliz e apertado. Estamos com muita confiança que agora, com o MPT nos ajudando, nós vamos ser logo convocados. Estamos bem felizes, com muita expectativa. O MPT vai continuar acompanhando para que a gente tenha uma solução definitiva para essa situação do metrô, o que vai contemplar não só as pessoas que fizeram o concurso, estão aguardando, a legítima expectativa de serem convocados, mas uma resposta também para os atuais trabalhadores, que precisam, que não podem ter essa sobrecarga de trabalho e também para a sociedade, que tem que ter um serviço público de qualidade. Além da posse dos aprovados no concurso público, a ação pede multa diária de R$ 10 mil por trabalhador prejudicado. O assunto agora é primeiro emprego. Iniciar a trajetória profissional muitas vezes envolve desafios que vão além do conhecimento técnico. Lohane tem 23 anos e completou o ensino médio há pouco tempo. Em busca do primeiro emprego, ela faz curso técnico em secretariado. No momento, assim, com o curso, eu sei que, certamente, eu não vou ficar desempregada com esse curso técnico, que é muito importante esse curso técnico. A jovem tem aulas numa escola dirigida por Márcia, onde os alunos têm a oportunidade de cursar também o ensino médio. Segundo ela, mais da metade dos alunos faz os dois. Principalmente quando ele já tem uma perspectiva de profissional, quando, por exemplo, ele já passou por um programa de voluntariado ou de estágio de alguma oportunidade de emprego, aí ele, principalmente nesse caso, ele procura, porque ele já tem uma perspectiva de terminar o ensino médio e tendo um técnico já conseguir um emprego, uma inserção no mercado. A conquista do primeiro emprego é um desafio na vida da maioria dos jovens que completam o ensino médio. E muitos veem na escola técnica a esperança de entrar mais rápido no mercado de trabalho, mesmo sem experiência profissional, mas pelo menos com uma especialização. Políticas públicas também são desenvolvidas pelo governo federal para capacitar e dar acesso ao mercado de trabalho. Entre elas estão o Pronatec, Busca Jovem e Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego, que são coordenados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Em troca de contratar jovens, empresas recebem incentivos fiscais. É muito importante, principalmente quando o funcionário, o pretendente, gosta da gastronomia, que a minha área é a gastronomia, né? Bars, restaurantes, similares. Então, quando eu vejo alguém que vem me pedir o primeiro emprego, eu pergunto, você gosta da gastronomia? Gosto. Então, vamos começar por onde eu comecei. E gosto da oportunidade e fico feliz quando eu vejo o funcionário crescer dentro da empresa. Nos mesmos moldes, há três anos existe no Distrito Federal o programa Jovem Candango. Esse programa é para atender jovens de 14 a 18 anos. São jovens aprendizes, né? Que o governo contrata. Eles estão trabalhando em todas as secretarias do GDF. É um programa que visa preparar o jovem para o mercado de trabalho. Porque ele tem uma experiência de serviço público, ele tem um contrato de trabalho, ele é valorizado profissionalmente, né? Então, para o governo é muito importante, porque esses jovens, eles são principalmente egressos de população de baixa renda, de risco. O governo quer ajudar, por exemplo, famílias que têm pais que vieram do sistema prisional. Então, é esse o público-alvo, né? É famílias que têm uma renda menos de um salário mínimo, per capita. Então, o público nosso, do jovem, é esse. É para ajudar realmente o jovem a ajudar a própria família a ter essa experiência do primeiro emprego. Este adolescente é um dos participantes do projeto. É muito legal que a gente começa, tipo, tirar a gente da rua, praticamente, que a gente chega da escola, não tem nada para fazer. Hoje em dia já tem, trabalhar, muda completamente, ajudar a mãe, essas coisas assim, bem legal. Comprar nossas coisas. A gente, já o candame, em geral, a gente faz serviço administrativo, guarda ofício, confere processos, esses negócios assim, mais básicos. Enquanto se capacita, Lohane aguarda a primeira oportunidade com otimismo. É isso mesmo. Se eu conseguir, se eu fazer cursos, eu vou conseguir um emprego bacana. O maior prazer do ser humano é ver as pessoas crescerem. E eu tenho experiência própria, porque quando me deram o primeiro emprego no Rio de Janeiro, em 1971, na gastronomia, né? E isso me recordo, porque eu depois virei sócio, há anos depois, eu virei sócio desse homem que me deu o primeiro emprego. Num restaurante. E foi muito prazeroso para mim. Então, quando eu vejo um funcionário meu que entra, por exemplo, copeiro, daqui a pouco ele vira caixa, daqui a pouco ele vai para garçom, e tem um hoje que é até mestre da casa, é uma satisfação de você ver um filho prosperar. E você vai ver logo após o intervalo, o projeto pode alterar cálculos do FGTS. O modelo de correção do saldo das contas do FGTS pode mudar. Um projeto de lei que está sendo analisado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, pode aumentar os rendimentos do trabalhador. Gustavo trabalhou durante quatro anos em uma empresa de telefonia. Foi demitido e recebeu as verbas recisórias, entre elas, a multa sobre o saldo do FGTS. Ele consegue dar um suporte para a gente até se indigrenar em um novo emprego, por volta de 2.590, mais ou menos isso. É um valor considerável, bom, para você se manter um pouquinho em um período de tempo, um certo período de tempo, para poder até você começar um novo emprego. O valor do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço que Gustavo recebeu poderia ser bem maior caso ele fosse demitido a partir de 2016 e um novo e polêmico projeto estivesse aprovado. Atualmente, o rendimento do FGTS é de 3%, mas a taxa referencial. Até agosto, por exemplo, a média da TR foi de 0,126. O projeto de lei que tramita no Congresso Nacional estabelece que a remuneração do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço aumente de forma gradual até chegar a cerca de 6%. Pelo texto, em 2016, a remuneração do FGTS seria a taxa referencial mais 4% para os novos depósitos. No ano seguinte, 4,75%. Em 2018, 5,5%. E a partir de 2019, a remuneração passaria a ser a mesma da poupança. Hoje em 6,17% mais TR. É importante lembrar que o projeto de lei mantém a remuneração dos depósitos antigos em TR mais 3%. Por exemplo, o empregado que ganha R$ 1.000 por mês, com rendimento do FGTS em 3%, ao final de 30 anos, teria acumulado cerca de R$ 52.000. Enquanto que com rendimento de 6%, ele acumularia aproximadamente R$ 95.000. A remuneração do FGTS é muito baixa, a inflação está mais elevada. Portanto, uma remuneração à base de 3% mais TR é praticamente insignificante. Quer dizer, na realidade, isso não repõe a inflação. Então, era preciso, já havia ideia há mais tempo de diferentes setores, de promover uma revisão para torná-la mais compatível com a sua própria finalidade. E com a finalidade, enfim, que se espera possa ser dada a esses recursos em benefício do trabalhador. A proposta não é vista com bons olhos pelo Planalto, porque o reajuste pode ter impacto no mercado imobiliário, uma vez que construtoras, especialmente as focadas nos segmentos de baixa renda, como as que operam Minha Casa Minha Vida, veriam os custos de financiamento aumentarem. Isso porque os recursos do programa vêm em parte do FGTS. O governo faz muito pouco para poder defender os interesses do trabalhador efetivamente. Então, o problema maior nessa discussão é mais político do que financeiro. E a situação que o Brasil vive hoje é uma situação de muita dificuldade para chegar a determinados acordos que vão onerar um determinado setor e beneficiar outros. O governo vive uma situação muito difícil hoje, porque por mais esforços que sejam feitos, ele não consegue agradar nenhum setor e nem outro. O FGTS foi criado em 1967 pelo governo, visando a criação de uma reserva para o trabalhador que for demitido sem justa causa, financiamento da casa própria, tratamento de determinadas doenças, entre outras situações. O projeto, que ainda precisa ser analisado pelo Senado, agradou ao trabalhador. Seria muito bom, né? Seria uma grande compensação para o trabalhador que acorda cedo, que luta todo dia. Eu acharia bem legal mesmo. Seria bem melhor, com certeza. A seguir, veja na prática o trabalho de um chefe de cozinha. Supervisionar o preparo de pratos, orientar e verificar a elaboração de receitas e controlar o estoque de alimentos, estão entre as funções de um chefe de cozinha. O repórter Rodrigo Nunes foi acompanhar de perto parte da rotina desse profissional de mão cheia. Reparou algo diferente? Hoje estou com uma toca na cabeça, porque viemos ao local de trabalho de um chefe de cozinha para mostrar na prática tudo sobre esse profissional. E quem vai nos acompanhar hoje, para mostrar um pouco mais dessa realidade, é o chefe Henrique Salsano. Henrique, como é que é o dia a dia de um chefe de cozinha? Bom, o dia a dia de um chefe de cozinha começa muito cedo, né? O chefe de cozinha tem algumas atribuições dentro de uma cozinha. Ele é como se fosse o diretor de uma empresa. Então, ele cuida de toda a parte da cozinha. Desde o pedido, desde averiguar se está tudo correto nas baias, nas estações, né? E até fazer as escalas de serviço dos cozinheiros, né? Então, tudo que tem numa cozinha passa pelo chefe de cozinha. Então, a gente compara muito a como se fosse um diretor de uma grande empresa. A gente tem um ambiente aqui de uma escola, que a gente tenta simular ao máximo o que seria uma cozinha, dividido em estações. Vou mostrar para vocês o que seria uma estação de trabalho, né? Uma estação de trabalho seria isso aqui. Então, eu tenho a pia, tenho alguns utensílios que eles vão usar mais corriqueiramente, tá? Um fogão e um pequeno forninho. A gente tem alguns utensílios aqui também, que a gente não pode deixar de ter dentro de uma cozinha. Entre panelas de vários tamanhos e frigideiras. Uma coisa importante que a gente vê numa cozinha é o pré-preparo de tudo, né? Quando você faz o pedido em um restaurante, a comida está na sua mesa, principalmente na hora do almoço, em 20 minutos. Porque senão você acha ruim, né? Se demora muito tempo, você tem uma hora de almoço. Se demorar mais de 20 minutos do pedido, até o seu prato estar na sua mesa, já é excessivo. Então, a gente dá uma importância muito grande ao pré-preparo, que a gente chama de MEP, que é mise en place, que é um termo em francês. O que significa exatamente colocar no lugar? Então, a gente vai colocar no lugar tudo o que a gente precisa se antecipar à cocção de uma comida. A gente tem alguns itens aqui na nossa roupa que são de segurança. Esse tipo de coisa não pode faltar dentro de uma cozinha. As pessoas não podem deixar de se vestir dessa forma, né? A gente tem essa doma aqui, que a gente chama, que é essa casaca, que ela tem fechamento duplo, justamente para proteger o meu peito, né? A gente tem o avental, que é para proteger as pernas, né? Tem esse tipo de sapato, que na verdade é para se cair algo quente, eu consigo tirar rapidamente, porque um tênis eu vou ter que desamarrar. Então, tudo isso aqui, na verdade, é uma roupa que é desenhada para ser seguro, né? Na verdade, é um equipamento de proteção. A gente trabalha o tempo inteiro com itens que são perigosos, que são água quente, com líquido quente, com faca, enfim, são elementos perigosos que estão a todo momento à nossa ronda e a gente precisa ter alguns cuidados para não acontecer nenhum tipo de problema. E o chefe de cozinha coordena tudo isso? Coordena tudo isso. Falta alimentos, né? Falta alguns insumos e tudo, então ele vai estar à frente disso para fazer os pedidos, né? Chegou os insumos, então ele tem que verificar até como isso está chegando dentro do caminhão, né? Eu falo para os meus alunos, desçam das cozinhas e vejam como que isso está chegando. Porque se isso tem alguma quebra de resfriamento, né? Isso vai dar problema. Você vê, está na validade, mas está estragado, né? Porque em algum momento, ali no transporte, teve quebra de resfriamento. Então, o cara tem que descer, o chefe de cozinha tem que descer para saber, ah, a temperatura ideal está certa, está ok. Então, todo esse trabalho passa pelo chefe de cozinha ou então pelo subchefe, que é alguém que ele tem confiança, né? Que vai fazer esse trabalho também. Então, o chefe de cozinha não está limitado apenas à cozinha? Não está limitado apenas à cozinha. Também uma visão que a gente tem, que as pessoas têm erradas, muito por conta desse glamour que o chefe de cozinha tem levado ultimamente, né? Que o cara que aparece em capa de revista, que vai nos programas de TV. Chefe de cozinha não é só finalizar prato e fazer cardápio, né? E é muito, assim, muitos alunos chegam aqui com essa realidade, né? Ah, chefe de cozinha, na verdade, não é isso. Existe muito trabalho por detrás de uma cozinha, de um prato pronto que você vê na sua frente. Existe um trabalho anterior muito grande, e o trabalho de chefe de cozinha é árduo. Agora, uma dúvida. Como o chefe de cozinha tira o horário de almoço, sendo que é neste horário que vocês mais trabalham? Ah, geralmente é antes, né? Num restaurante funciona, eles tiram toda a brigada de cozinha, na verdade, e a brigada de salão também, tira o horário de almoço antes. Tem uma pessoa responsável dentro da cozinha que é para fazer a refeição dos funcionários. Então, ele faz essa refeição, fica pronto mais ou menos umas 11 horas, então a gente desce para o salão, né? Vai para o salão, faz a refeição toda, e aí cada um já se ajeita, porque 10 para meio dia já começa a movimentação. E agora, com o procedimento de higiene feito, tem que conferir para ver se está tudo em ordem para iniciar o dia? Exatamente, a gente tem que conferir, sempre quando a gente chega numa cozinha, e aqui na escola também a gente mantém isso, ver se todas as chamas estão reguladas, se estão funcionando, se os equipamentos estão funcionando, liquidificador, que a gente precisa mais, forno também, a gente liga, ver se está tudo funcionando, ver se está tudo certo, são os equipamentos que a gente vai precisar com mais fluência dentro de uma cozinha. É uma profissão que tem que ter muita responsabilidade, lidam com muitas pessoas. Muitas pessoas e muitas coisas que são perigosas, né? Como eu falei para você, fogo, faca, líquido quente, então a gente tem que estar sempre atento, sempre alerta, para não acontecer nada, nenhum problema. E como é o mercado no país para um chefe de cozinha? Já tem um mercado melhor, né? Hoje, de 10 pessoas que trabalham dentro de uma cozinha, 9 não gostariam de estar lá, né? É um dado, assim, até um pouco preocupante, né? Mas isso reflete a nossa cozinha de anos atrás, né? Que a gente tem mudado até com essa estrutura, né? A gente forma as pessoas para trabalhar dentro de cozinha. Quem quer ser um chefe de cozinha? É preciso fazer o quê? Preciso estudar, né? São dois anos de curso, E eu, pessoalmente, aconselho que esse estudo, depois desses dois anos, você viaje, você trabalhe fora, você trabalhe em alguns restaurantes que são reconhecidos, faça alguns cursos que sejam internacionais. Henrique, você preparou uma surpresa para a gente? Preparei, sim. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. O que a gente vai fazer hoje aqui é um risoto, até para a gente demonstrar toda essa parte que eu falei, né? Da misa plástica, a separação dos ingredientes. Então eu separei aqui os ingredientes. É um risoto de uma linguiça suína apimentada, com queijo coalho, e com uma geleia de menta e hortelã. Tudo que eu preciso para a receita estar separado aqui, e até na ordem que eu vou usar, tá? Bom, a gente tem uma cebola, azeite, um pouquinho de sal, tem o arroz do risoto, tem três tipos de arroz de risoto, né? Esse que a gente vai usar é o vialoninano, que é um tipo de arroz da Itália, característico próprio, para fazer risoto. Não dá para fazer risoto com aquele arroz fino, longo, que a gente está acostumado a comer em casa, que é o agolinha, né? Esse aqui ele vai soltar uma quantidade de amido, que vai dar aquela certa liga, que é característico do risoto. Tem o vinho, vinho branco seco, que a gente vai deglaçar o arroz. A linguiça, o queijo, geleia de menta com hortelã, e um pouquinho de manteiga para a gente fazer a finalização. Agora sim, o risoto pronto, e não é muito difícil de fazer, não é? Não, não é muito difícil, você seguindo algumas normas e algumas técnicas assim, e algumas ordens de colocação dos ingredientes, dá para fazer risoto de vários elementos, tá? E aí, vamos provar? Vamos provar! Tem um misto de sabores no prato? É verdade, eu tentei conciliar o salgado com o doce, o doce da geleia, com o salgado, com a gordura, e com a diferença de temperatura também, né? Do risoto e do queijo, que ele entrou frio aí, justamente para a gente equilibrar essas temperaturas, e brincar um pouco com o palato, né? E com o risoto feito especialmente para o quadro Meu Trabalho de hoje, nós ficamos por aqui e voltamos ao estúdio. Bacana, né? Deu até água na boca. E aí, tem alguma sugestão de reportagem? Então entre em contato com a gente pelo e-mail, anote aí, trabalholegal.pautas.gmail.com Já para conhecer um pouco mais sobre o Ministério Público do Trabalho, acesse www.mpt.mp.br e também o Facebook ou o canal no YouTube. Uma ótima semana para você e até a próxima edição! Transcrição e Legendas Pedro Negri